Vamos lá para o limite fundamental trigonométrico agora, lembrando que esse aqui a gente já viu o exponencial, que resulta na constante Euler, e esse aqui a gente vai ver que ele resulta no valor 1, que já não é um valor tão incrível quanto a constante Euler, mas continua sendo muito importante para o cálculo. Lembrando que se você estiver apenas preocupado em passar em cálculo 1, eu diria que só decorar isso aqui já é mais do que suficiente, você pode até parar esse vídeo agora. A partir de agora eu vou tentar explicar por que isto é isto, no final vou fazer uma dedução matemática, mas por enquanto vamos nos manter com alguma coisa mais intuitiva. Isso aqui é muito importante para a gente entender alguns outros limites, como por exemplo, o limite da tangente de x sobre x, quando x tende a zero. A gente vai precisar disso aqui. Esse e mais alguns outros que eu vou resolver futuramente em exercícios. Por enquanto vamos tentar entender por que isso aqui é uma verdade. Repetindo, você não precisa saber, é muito difícil um professor cobrar, mas é só para você ter uma noção, para não ficar uma coisa muito vazia só decorar esse número. Então vamos lá. Se eu perguntasse para você quanto vale o seno de 0,00002, por exemplo. Dependendo da escola que você fez, se tiver feito uma preparação militar e tal, porque eu digo isso, porque na minha escola eles não ensinaram isso aqui. Mas a gente pode aproximar o seno de um valor muito pequeno ao próprio valor. Está ok? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Por que isso aqui é uma verdade? Isso é uma verdade quando a gente tem valores muito pequenos, que é quando a gente pode fazer, vamos dizer, essa aproximação, ela se torna bem razoável. Para resolver vários problemas de um nível um pouco mais elevado, até de trigonometria, a gente precisa sair por essa ideia aqui. E se você aceitou isso como verdade, a gente pode entender muito fácil por que esse limite de seno de x sobre x é igual a 1. Ora, por que? Veja bem. Se eu tenho aqui que o limite de seno de x sobre x, quando x tende a 0, e esse seno de x, quer dizer, o x está tendendo a 0. Então esse x aqui de dentro está diminuindo muito, ele está tendendo a um valor muito pequeno, que seria 0. Então a gente satisfez essa condição aqui, que é o ângulo ser um valor muito pequeno. A partir disso, então, eu poderia dizer que esse limite é a mesma coisa que o limite do x sobre x, quando x tende a 0. Por que? Esse x aqui é a mesma coisa que o seno de x, quando x é muito pequeno. Então eu posso fazer, vamos dizer, essa substituição como eu fiz aqui em cima, dizer que o seno de x vale aproximadamente x. E aqui a gente ficou com o limite fácil de resolver, que dá 1. Esse corta com esse, então x não vai fazer muita diferença. Beleza? Esse seria um jeito de a gente ver isso, se você tiver visto lá, tiver tido essa noção, se não, entendo agora. Outro jeito que é sempre legal a gente ver as coisas é com o gráfico. Vamos postar aqui o gráfico. Vou postar já, plotar o gráfico. É um gráfico meio difícil de fazer, mas eu vou tentar desenhá-lo aqui. Ele continua aqui também, está certo? E bem aqui nós temos uma descontinuidade, que é o valor 1. E a partir daqui a gente poderia deduzir. Só que você teria que ter o gráfico, que não é um gráfico simples de plotar, mas com algum programa matemático você teria uma boa ideia. Por que ele se comporta dessa forma? Veja bem, o seno de x sobre x, quer dizer, o seno de x é uma função que está limitada entre o menos 1 e o 1. Então essa função só pode oscilar aqui, mas esse x não. Então quando o x aumenta muito, que é esse caso aqui que ele tende a mais infinito para esse lado, o que vai acontecer? O seno de x continua variando entre 1 e menos 1. Só que por que ele não está subindo lá no 1 de novo? Ele não está subindo porque como o x aumentou, a gente vai ter aqui o 1 dividido por 2. Ou por um número, vamos dizer assim, por 3, 4, 5, ou por π. Enfim, ele vai aumentando cada vez mais. Até que uma hora essa função já tende a se estabilizar próximo da linha. Se estabilizar não, ela continua oscilando minimamente. Está certo? Sempre tentando acompanhar o eixo aqui x. Tudo bem? Esse cenário é muito importante. Vamos passar aqui para baixo agora, para a dedução matemática. Agora vai ser um pouquinho mais pesado. Lembrando, nenhum professor, eu nunca vi um professor requisitar que o aluno soubesse isso. A demonstração. Simplesmente, mas já vi muitos, se não todos os professores requisitarem que você soubesse o resultado do limite fundamental. Eu vou fazer aqui alguns desenhos, só para a gente ter uma ideia. Pode parecer que não tem muito sentido, mas vai já fazer sentido. Vamos lá. Primeiro, vou chamar aqui esse ângulo x. Qualquer ângulo, está certo? Eu não defini. E olha só. Aqui a gente tem três figuras interessantes. Eu vou tentar desenhá-las ali do lado. Mais ou menos. A gente tem... Opa, ficou muito grande. A gente tem esse primeiro triângulo, que é formado por essa linha azul e essas duas vermelhas. Está ok? Dá para ver aqui. O triângulo formado pela linha azul e as duas vermelhas. Vou desenhá-lo aqui do lado. Ele seria algo mais ou menos desse jeito. Vou mudar as cores um pouquinho, mas é a mesma coisa. Finge que esse rosa é o vermelho. Está ok? Ficou um nicho, mas tudo bem. A segunda coisa que a gente tem aqui é essa fatia de pizza. Está ok? Ou setor circular, que seria o nome mais... Vamos dizer assim, mais bonitinho para ele. Está ok? Vou desenhá-lo aqui. Tudo bem? Esse setor circular aqui, ó. D-limitado por esse arco branco. Está ok? E essas duas linhas vermelhas, que seriam o raio, né? E por último, acho que você pode enxergar aqui um triângulo vermelho gigante. O maior de todos. E agora vamos lá. Você concorda... Vou até mudar a cor mais uma vez. Vou substituir o vermelho pelo rosa. Vai ficar mais fácil de ver. Você concorda que... Olha só. Vou desenhar separado aqui. Você concorda que esse triângulo vermelho, para qualquer ângulo aqui no primeiro quadrante, esse ângulo vermelho... Desculpa, a área do triângulo vermelho vai ser sempre maior que a área do setor. Não é verdade? Porque, veja bem, se eu vier diminuindo essa linha, ou seja, diminuindo o ângulo, ainda assim, o triângulo vermelho vai ser sempre formado pelo setor circular dentro dele, mais essa área preta. E a mesma coisa vale para esse triângulo aqui com essa linha azul. Veja bem. O setor circular é sempre formado pelo triângulo da linha azul, mais essa pequena área aqui branca. Então, para qualquer... Para qualquer, vamos dizer... Qualquer valor de x aqui no primeiro quadrante, a gente vai ter que a área do triângulo é maior do que a área do setor, que é maior que a área desse triângulo menor. Eu nem devia ter falado isso ainda, porque a gente vai antes calcular essas áreas. Mas é importante você grave essa ideia aí. Eu vou repeti-la mais à frente. Vamos lá. Qual é a área do triângulo menor? Pode parecer um pouco difícil, mas eu vou traçar uma linha aqui que vai dar uma grande ajuda, creio eu, que saiu torto. É essa aqui. Vamos já entender o que é essa linha aí. Olha lá. A área do triângulo é sempre metade da área da base vezes a altura. Isso aí a gente tem uma definição. Então, vamos lá. A gente pode dizer que isso aqui é metade, continua sendo sempre metade, vezes a área da base. Desculpa, a área da base não. Vezes a base. Quanto equivale à base? A base aqui nesse triângulo é isso aqui. Que, se você prestar bem atenção, é o raio deste círculo. E que círculo é esse? Eu falei que esse aqui é o círculo trigonométrico, que, por definição, tem o raio igual a 1. Então, a gente vai dizer aqui que a base é igual a 1. E quanto vale a altura? Bem, a altura é essa barra aqui. Você pode dizer, ah, não sei quanto é que isso vale. Mas, se você prestar um pouco de atenção, você vai ver que essa barra, na verdade, essa barra que faz aqui 90 graus, lembrando que a altura sempre faz 90 graus, ela vale o quê? O seno de x. Na verdade, por definição, essa reta aqui é o seno de x. Então, eu vou escrever ali. A altura é o seno de x. Vou escrever aqui seno de x. Então, beleza. Já achei aqui a área do menor triângulo. Está ok? Vamos para a área do setor circular, que talvez já seja um pouquinho mais complicado, mas também acho que é bem simples de entender. Vou até apagar isso aqui de baixo, que eu acho que vou precisar desse espaço. Então, vamos lá. A área do setor circular. Como é que a gente calcula a área do setor circular? Não sei se você lembra. A gente tem que partir da área do círculo e fazer uma proporção para achar esse pequeno quanto valeria só essa fatiazinha. Então, quanto é a área do círculo? Pi. Não, vou até fazer aqui embaixo com mais espacinho. Vamos lá. A área do círculo todo é pi r quadrado. Mas a gente não quer o círculo todo. A gente quer apenas um determinado ângulo aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que pi r quadrado está para 2pi. O que é 2pi? É a circunferência inteira, no caso, 360 graus. Assim como, lembrando que eu estou pondo em radiano aqui. Assim como, agora eu quero achar só a fatia. Então, eu vou dizer a área da fatia, que no meu caso aqui vai ser chamado de... Eu vou botar até uma variável que seja bem intuitiva, que vai ser a área da fatia. está para... x. E o que é esse x? Esse x é esse ângulo aqui. Tudo bem? Fazendo uma regra de 3 fácil, aqui a gente vai achar que a área da fatia é igual a... Vou botar até aqui embaixo. A área da fatia é igual a... Multiplica cruzado. Passa o outro dividindo. A gente vai ter x vezes pi r ao quadrado sobre 2pi. Tranquilo? Aí, algumas coisas aqui a gente vai cortar. Corta o pi com o pi. Tudo bem? O x aqui ele continua sendo, lembrando que ele está em radianos. E esse r aqui, quanto é que ele vale? A gente viu anteriormente que o r vale 1, porque esse aqui é o círculo trigonométrico. E o círculo trigonométrico tem raio unitário. Portanto, substituindo aqui, a gente teria x sobre 2. Se o r valer 1, a gente vai ter 1 elevado ao quadrado, então vai ficar x sobre 2. Então, a área do setor circular é x, que é o ângulo dado em radianos, sobre 2. Tranquilo? E vamos aqui para o último triângulo, que é o grande triângulo vermelho. Parece até algum nome de culto à divindade. O grande triângulo vermelho, desenhado assim, aproximadamente. Você pode vê-lo aqui. Tudo bem? Está certo? Quanto é que valeria a área dele? Ora, metade da base vezes a altura. Isso aqui é uma definição da trigonometria básica. Quanto vale a base? Ora, a base desse triângulo vermelho vale 1. Tudo bem? Então, 1. E a altura desse triângulo vale quanto? Alguém pode dizer assim, ah, não sei, isso aqui não está, não é uma coisa definida. Mas se você lembrar bem, o que é isso bem aqui? Isso aqui é a tangente de x. Tudo bem? Então, eu vou escrever aqui 1 vezes, quer dizer, meio vezes, 1 vezes a tangente de x. E aqui a gente ficou com essas três áreas. Vou descer um pouco lá. Está certo? E eu não sei se você lembra, o que foi que eu disse? Vou escrever aqui embaixo assim. Eu disse que a área do setor, certo? A área do setor é sempre menor, porque... Opa, desculpa, não é do setor. É a área do menor triângulo, que eu vou desenhar aqui de... Azul, a área do menor triângulo, ela é sempre o quê? Menor que a área do setor. Não é verdade? Olha lá, a área do menor triângulo, ela é sempre menor que a área do setor. Então, vamos lá. Menor que a área do setor. E a área do setor é sempre menor que a área de quem? Do grande triângulo vermelho. Está ok? Então, é sempre menor que a área do grande triângulo vermelho. Que, na verdade, eu estou fazendo de rosa aqui. Mas a ideia é a mesma. Então, vamos lá. Vou substituir aqui essas respectivas áreas. Vou botar aqui de azul. O que a gente vai ter aqui é a área do triângulo menor. Não sei se você lembra lá. É seno de x sobre 2. É menor que a área do setor circular, que é x sobre 2. Que é menor que a área do grande triângulo vermelho, que é tangente de x sobre 2. E agora a gente vai fazer umas manipulações. Você já deve estar lembrando que isso aqui parece muito com alguma coisa. Com o teorema do confronto que a gente viu anteriormente. Preciso que você tenha dominado, pelo menos entendido a ideia, para que a gente prossiga aqui. Está ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer. A gente tem aqui 2, 2, 2 nessa desigualdade tripla. Vamos dizer assim. Quer dizer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou recortar já. Eu vou cortá-los. Como se eu estivesse multiplicando todas as equações por 2. Então, vamos lá. Eu vou mudar agora só para uma cor, para não ficar muito ruim de eu ficar escrevendo. A gente vai ter aqui o seno de x. É menor que x. Que é menor que tangente de x. Quanto vale tangente de x? Tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Essa é a definição de tangente. Uma delas quer dizer. E o que eu vou fazer agora? Eu vou dividir todas essas equações por seno de x. Tudo bem? Desculpa. As inequações por seno de x. Porque, por exemplo, se eu tenho aqui 7 é igual a 3 mais 4. Eu não posso dizer que 7 sobre 2 é igual a 3 mais 4 sobre 2. Eu posso dizer isso. Então, ao invés de eu dizer que é sobre 2, eu vou dizer aqui que é sobre o seno de x. Então, eu vou dividir aqui por seno de x. E aqui eu vou dividir por seno de x. E aqui eu vou dividir por seno de x. Vou botar aqui embaixo. Pode parecer meio complicado. Mas se você perceber, isso aqui é uma divisão de fração. Porque eu posso considerar que esse seno de x está sobre 1. Então, ele vai sair daqui. Vou até arriscá-lo. E multiplicar aqui invertido nessa definição de divisão de frações. É um do jeito que a gente resolver. Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Vocês devem estar reparando que vai acontecer algumas coisas bem legais. Esse seno de x vai cortar com esse seno de x. Então, a gente vai ter 1 é menor que x sobre seno de x. Que é menor que esse seno de x vai cortar com esse seno de x. Então, a gente vai ter que x sobre seno de x é menor que 1 sobre cosseno de x. E a gente já está chegando bem perto do que a gente queria. Olha só. O que você pode reparar aqui? Você está vendo essa parcela aqui? Ela não parece muito já com o que a gente quer no limite fundamental. Só que o limite fundamental trigonométrico é seno de x sobre x. Então, o que a gente vai fazer? Invertê-la. E como é que inverte isso aqui, Pedro? Dá para fazer direto? Dá, mas a gente tem que lembrar de mexer aqui no sinalzinho. Por quê? Suponhamos que eu tenho aqui o 7 é maior do que o 2. Isso aqui não é uma verdade? Então, eu posso dizer que... Agora, eu vou inverter os dois. Vou dizer que 1 sobre 7 é maior que 1 sobre 2. Isso aqui é uma verdade? Não. 1 sobre 7 é menor do que 1 sobre 2. Isso aqui dá aproximadamente 0,5. Isso aqui eu não sei quanto vai dar, mas com certeza dá menos do que 0,5. Está ok? Então, o que tem de errado aqui? É esse sinal. Ele teria que, na verdade, ser o sinal... Vou botar aqui de... Na verdade, eu vou apagar aqui. Vou colocar aqui assim. Que, na verdade, ele é menor que 1 sobre 2. Então, a gente pode fazer isso aqui, contanto que a gente inverta o sinal. Está ok? Lá das inequações que vem essa ideia. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou aplicar a mesma ideia. Vou inverter o 1. 1 sobre 1, quando inverte, fica 1 sobre 1, que é 1. x sobre seno de x, quando inverte, fica seno de x sobre x. E 1 sobre cosseno de x, quando inverte, fica cosseno de x sobre 1. Mas eu não vou escrever porque não é necessário. E o sinal, como é que vai ficar? Vai ficar trocado aqui. Está ok? A inequação passa, vamos dizer assim, para o outro sentido. E olha só, agora a gente já está aqui com a nossa função do limite trigonométrico. Que beleza, hein? E o que eu vou aplicar aqui, por último, é o limite. Vou aplicar aqui o limite de 1, quando x tende a zero, maior que o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero. E, por último, o limite do cosseno de x, quando x tende a zero. E aí, agora sim, a verdadeira coisa do teorema do confronto, vamos dizer, quanto isso aqui vale? Ora, esse limite a gente sabe resolver, muito fácil, vale 1. Que é maior que, quanto vale este outro limite aqui? Eu não sei. Então, é isso que eu quero descobrir. Vou deixá-lo escrito aqui. Na verdade, eu até sei, mas vamos fingir que a gente estava tentando descobrir ainda. que é maior que o limite do cosseno de x, quando x tende a zero. Então, veja bem, quando x tende a zero, a gente pode substituir direto, cosseno de zero é 1. Pronto. E, pelo teorema do confronto, como esta função está espremida entre estas duas, a gente pode dizer que ela também vale 1. Ou ela tende a valer 1, porque aqui seria o limite, não é verdade? Então, essa aqui é a dedução mais tranquila que tem. Está ok? Tranquila não, é um pouquinho complicada, nenhum professor geralmente exige isso. Ah, sim, deixa eu só falar uma coisa aqui, vou subir aqui. Alguém pode ter dito o seguinte, se você já deu uma estudada lá, você pode ter reparado que eu escolhi valores aqui do primeiro quadrante, na verdade. Eu poderia ter escolhido um valor do segundo quadrante, e ao invés de reduzir, porque, veja bem, o que está acontecendo com esse x aqui? O x, ele está decrescendo, na verdade, esse x está decrescendo para tender a zero. Mas eu poderia ter escolhido um valor aqui embaixo, e ter feito toda essa jogada com o x, na verdade, crescendo para alcançar o valor zero? Ou seja, fazendo o limite tender pela esquerda, ao invés de pela direita, que foi o que eu fiz aqui primeiro? Eu poderia ter feito isso? Sim, daria certo, do mesmo jeito. Qual é o cuidado que você ia ter? Você ia ter que entender que essa área aqui de baixo, ela fica toda negativa. Por quê? Porque, veja bem, o seno aqui deste triângulo, agora eu já estou riscando muito, vai ficar complicado de entender, mas é só um complemento, você não precisa mesmo sacar muito bem isso aqui. Não é muito importante. Quer dizer, é importante. Vamos lá. Esse seno daqui, ele seria, esse seria o seno de x, mas ele seria, com certeza, um valor menor que 1. Não é verdade? Porque, olha só, eu estou aqui para baixo. Então, essa área aqui, ela ia sair como algo negativo. A tangente também ia ser negativa aqui, não é verdade? E, por último, a área do setor circular ia ser negativa. Opa, por que a área do setor circular ia ser negativa? Ela ia ser considerada negativa no nosso cálculo, porque esse x aqui está dando em radianos. E, quando a gente anda no sentido horário, a gente considera o x negativo nos ângulos, não é verdade? Então, no final, a nossa igualdade não ia sair aqui assim, deste jeito. Está ok? Ela ia ficar parecida com isso, mas a gente ia ter aqui vários menos e esses sinais invertidos. Eu sugiro que você tente fazer pelo outro lado para ver o que acontece, mais ou menos. Está bom? Mas, com certeza, vai ter que dar o mesmo resultado no final. Está ok? Obrigado. Nos próximos vídeos, a gente vai resolver uns exercícios com essa ideia do limite fundamental, desculpa, movendo muito a tela, que vale 1. A gente vai aplicar isso em umas coisas um pouquinho mais complicadas. Obrigado, hein? Tchau.